Uma aldeia de Xisto protegida pela mais bela natureza. Um parque biológico contanto por descobrir. Neste Boa Cama Boa Mesa conheça as maravilhas do interior serrano a partir de Miranda do Corvo. É no interior centro de Portugal, mais propriamente na Serra da Lousã, que partimos à descoberta de um verdadeiro tesouro do passado. Situada no concelho de Miranda do Corvo, a 7 quilómetros da vila, Gondramaz é uma lindíssima aldeia de Xisto, que vale a pena visitar. Brindados à chegada com um poema de Miguel Torga que por aqui passou, a vista impressiona de imediato. Com cerca de 30 casas, Gondramaz sofreu uma requalificação tão bem-sucedida que a Olho Nu parece intocada pelo tempo. Coberta de Xisto da cabeça aos pés, não deixa ninguém diferente. Está num contexto natural muito especial. Tem uma envolvente de castanheiros absolutamente lindíssima. Tem um percurso pedestre que permite ir até uma cascada e ao Penedo dos Corvos. Tem alojamentos locais que permitem às pessoas um usufruto muito próprio desta aldeia. Tem outra característica também, que foi aqui onde morou um escultor, que infelizmente já faleceu, que é o Carlos Rodrigues, mas que deixou a aldeia toda ela salpicada de algumas esculturas. Esculturas que surpreendem a cada esquina. Uma aldeia com apenas 10 residentes, mas onde é possível pernoitar. Há alguns alojamentos locais, como é o caso da Mountain Whisper. Nós temos 5 casas aqui na aldeia de Gondramás, na aldeia de Xisto. Todas elas têm uma tipologia diferente, temos T1 ou T2. Todas elas têm uma decoração diferente, daí também o próprio nome de cada uma delas, que foi adquirido por a própria vivência interior de cada casa. Como, por exemplo, a Casa da Paisagem, que pela sua janela grande, que transmite toda a natureza para o interior da casa, que demos o nome de Casa da Paisagem, e daí eu penso que a identidade de cada uma delas é que traz essa diferenciação. Viver a ruralidade com o conforto dos dias de hoje. As casas estão espalhadas pela aldeia, mas há um espaço comum onde pode tomar o pequeno almoço, desfrutar de uma refeição ou aproveitar a piscina. Sinta-se parte da serra. Não é só Gondramás que esconde tesouros. Bem perto da vila de Miranda do Corvo, há uma loja centenária que merece uma paragem. Fundada em 1878 por Lourenço Falcão, foi uma mercearia que vendia um pouco de tudo, desde tecidos a produtos alimentares. Hoje é a bisneta Filomena Falcão quem está à frente da loja do Sr. Falcão. Um espaço que, desde 2008, vende produtos portugueses do antigamente. Este espaço é, assim, uma coisa que nos enche a alma. Pronto, eu digo que os produtos que vendo aqui fazem bem ao corpo e fazem bem à alma porque nos revivem o passado, os produtos antigos dos nossos avós. E, assim, o espaço que eu convido a visitar. Entrar na loja do Sr. Falcão é recuar a boas recordações. Há também uma taberna que mantém toda a traça original e a animação de outros tempos. E uma nova sala onde se fazem workshops e tertúlias. É fácil perder-se neste mundo encantado. Num concelho com uma ligação tão forte à natureza, é com alegria e muita curiosidade que se faz a paragem seguinte nesta viagem. Em Miranda do Corvo, encontra-se um espaço privilegiado para conhecer a fauna autóctono de Portugal. Inaugurado em 2009, o Parque Biológico da Serra da Lousã tem cerca de 400 animais de 60 espécies diferentes. Uma oportunidade única para ver de perto veados, gamos, javalis, raposas e até mesmo o urso pardo que outrora existiu no nosso país. O lince e o lobo ibérico também fazem parte do cenário. O Parque Biológico acaba por ser uma amostra única, que não existe em mais nenhum lado de Portugal, onde podemos ver todas as espécies que existem na nossa fauna. Muitas vezes não temos essa perceção e aqui, num único passeio, ao longo de duas horas e meia podemos desfrustrar da serra, dos sons da natureza e ver de perto estes animais tão espetaculares que nós aqui temos. E é inserido no Parque Biológico, que se encontra o Templo Ecuménico Universalista, uma homenagem a todas as religiões. E também o Hotel Parque Serra da Lousã. É um hotel excepcional para famílias com crianças e também para pessoas que gostam de natureza. O hotel tem como tema os deuses da mitologia greco-rumana, portanto é um hotel de deuses, mas para além disso é um hotel que está encostadinho ao Parque Biológico. Ou seja, as pessoas, inclusivamente em algumas varandas dos quartos, podem ver os animaizinhos que andam no parque. Uma unidade com 40 quartos modernos. Alguns deles comunicantes a pensar nas famílias. Piscina interior. Spa. Zona de jogos e parque infantil. E se já está a pensar onde provar a gastronomia regional, fica a saber que a poucos metros do hotel encontra o Museu da Chanfana. O especialista, como o nome indica, em prestar homenagem ao famoso prato feito à base de carne de cabra, o restaurante tem, além da abordagem tradicional com negalhos, cabrito no forno ou bucho. Um menu diferente que reinventa os clássicos. Preparámos um menu especial com crocante de chanfana, com brua de milho e amêndoa, um consumidor de legumes e também uma sopa de casamento em couve lombardo e um crocante de navada de semelho. Um verdadeiro manjar dos deuses. Aceite estas e outras sugestões em boacamaboamesa.pt e consulte o guia Boa Cama Boa Mesa 2018. e consulte o guia 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 Boa Mesa 2018. Obrigado.